Todos nós sabemos que a gloriosa história do nosso timão é recheada de capítulos de superação, muita raça e grandes viradas. Uma delas que ficou eternizada na nossa memória é que vamos reviver nesse episódio de Jogos Eternos, no dia em que Ricardinho calou o time da Baixada Santista aos 48 do segundo tempo, explodindo a arquibancada e toda a fiel torcida. No exato dia 13 de maio de 2001, Timão e Santos se enfrentaram no Morumbi pela semifinal do Paulistão. O Peixe jogava por um empate para chegar à final e, assim, o Coringão precisava dar vitória de qualquer jeito para buscar o título. O Timão, comandado pelo professor Vanderlei Luxemburgo, veio a campo então com Maurício no gol, Rogério, João Carlos, Fábio Luciano e Kleber. Na meiuca, Otacílio, André Luiz, Ricardinho e Marcelinho. E na frente, Everton e Paulo Nunes. Peraí, isso mesmo, Paulo Nunes jogando com a 10 do Timão. Bizarro, não é? Já o time de Vila Belmiro entrou com Fábio Costa, Curso, Galvan, Claudio Miro e Chupa Léo. Paulo Almeida, Fred Rincon, Renato e Robert. E no ataque, Dodô e David, sob o comando do técnico Geninho. Iniciada a decisão do Campeonato Paulista semifinal, é o Corinthians que vai para frente e já vai com Everton. João Carlos foi melhor por cima agora para o André Luiz, Ricardinho, dominou bem. Está marcado pelo Renato, Rogério. Bola passou, a chance do Corinthians, a chance de gol Everton para Paulo Nunes. Que bola desperdiçada, que bola desperdiçada na bobagem da defesa do Santos. E desce para o Léo, Léo, sempre rápido, sempre veloz. Sobrou para o Robert, bateu de primeira. Quero ver daqui a pouco a opinião do Jorge Cajuru sobre essa jogada, se houve ou não. Olha a bobeada, é o Robert, a chance de gol do Santos. O Santos chegando no ataque. Ele tem categoria, fica atento. E o pênalti. Pênalti para o time do Santos. Aqui é o Dodô. Ele já tem 10 gols nesse campeonato. Lá vai o Dodô, pode matar. No poste. A ponte preta leva a vantagem dos dois empates na partida final. Aqui está 0 a 0. A descida é do Everton, a chance é do Corinthians. E o pênalti. Pênalti em cima do Everton. A chance do gol, ele bate muito bem, sempre bateu muito bem. Lá vai Marcelinho Carioca, acompanha com a gente. No poste também. É coincidência demais. Agora sim o André Luiz, que dessa vez estava mais atrás. Marcelinho Carioca bonito para o Everton, um toque rápido. Lá do outro lado, você está vendo no alto do vídeo, tem o Paulo Nunes. Mas o Everton vai na jogada individual. Aí no Everton. Com chance, livrou para o Marcelinho. Sobrou para o Everton. E a bola vai para fora. Tiro de meta para a equipe do Santos. Os jogadores do Corinthians não deixaram. Esse aí é o Russo. É o time do Santos tentando chegar ao ataque. Já perdeu um pênalti, assim como o Corinthians. 0 a 0 por enquanto. Sai o cruzamento do Russo. E o gol. Renato. Gol do Santos. Aos 34 minutos do primeiro tempo. Este momento com 1 a 0 para o Santos. O Santos que precisa do empate. O Corinthians para chegar à final. Vai precisar virar esse jogo. Esse é o Ricardinho. Tem o André Luiz que bate bem de fora. Não tinha espaço. Preferiu o toque dentro da área para o Marcelinho Carioca. Bateu bonito. E o gol. Marcelinho. Marcelinho. Gol do Marcelinho. Deu confusão lá dentro. Deu confusão lá dentro do gol. 1 a 0. 1 a 1. Gol do Marcelinho. Resposta do Corinthians em cima. Deu confusão lá dentro. Vamos ver se o arco vai dar cartão amarelo. Parece que não vai dar cartão amarelo para ninguém. Você vê aí o Marcelinho Carioca comemorando. Na boa resposta rápida. Resposta do Marcelinho. Léo David. Dois jogadores na marcação. Chegou o Léo por trás. Bateu de perna esquerda. A bola vai pela linha de fundo. Abriu para o Kleber. Vai sair o cruzamento do Kleber. Foi o que ele fez. Paulo Nunes deixou a bola passar. Marcelinho Carioca. Olha o Everton. Rogério batendo por trás. Chegou para o André Luiz. Final de partida no momento. O Corinthians tentava chegar ao ataque. Santos é quem vai dar o toque inicial neste segundo tempo. Por enquanto um a um. Por enquanto. Ponte Preta e Santos estão na final do Campeonato Paulista. Nós temos 45 minutos a frente iniciado. O segundo tempo aqui no Estádio do Morumbi. O João Carlos fez o corte. Sobrou o rebote para o Robert. Tem o Robert e o Dodô. Mais aberto o David. É para ele que sobe. Ele pode bater. Ajeitou para bater. Bateu mal. E a bola vai pela linha de fundo. Escanteio para a equipe do Santos. O Vanderlei chamou o Gil. Está conversando com ele. Vai entrar. Vai entrar o Gil então. Conto isso é o Santos trabalhando. Dodô e Robert. Robert esperou algum jogador chegar do lado esquerdo. Não chegou ninguém. Chegou o Léo agora. Como já era de se esperar. Sai Paulo Munes. A dúvida inicial do jogo era esse. O Robert fez uma bela jogada. Olha o cruzamento. Tocou direto. Paz e pegou o Maurício. Esse é o Everton. Tinha o Ricardinho. Foi para ele que foi a bola. Abriu para o Kleber. Que aparece bem sempre do lado esquerdo. Marcado pelo Russo. Saiu o cruzamento. Rincão de cabeça. Foi para fora da área. A bola não saiu ainda. E o Paulo Almeida agora sim. Vamos ver o que eles decidem fazer. Está vendo aí o ângulo para o Marcelinho bater. Foi para o Ricardinho. Na jogada ensaiada. Vai sobrar para o André Luiz. Lá de fora. Bateu. E a bola vai pela linha de fundo. O André Luiz também. É o Marcelinho. Errou um pênalti. Mas marcou um gol. Quem sabe aí. Bateu o Ricardinho. Isso aos 19 minutos deste segundo tempo. O Santos 1. Corinthians também 1. E o Robert fez o passe errado. Ele ficou nos pés do André Luiz. Ainda André Luiz. Ricardinho. Marcado pelo Claudio Almeida. Vai bater de fora da área. Fábio Luciano. Spalma. Bola para fora. Rodô sai para a entrada do Caio. Daqui a pouco a substituição no time do Santos. Enquanto isso é Kleber que vai descendo. Vai sair esse cruzamento. Jogada perigosa. Passou por todo mundo. E o Rogério ainda. Mais um cruzamento. Mais bola na área do Santos. A entrada do Caio. Organizar melhor os contra-ataques. Caio agora. É o homem que sai para receber a bola. E o David fica mais próximo da área do Corinthians. Olha o trabalho do Léo. Rogério na marcação de novo. Ainda o Léo entrando na área. Bateu bem. O Maurício foi melhor ainda. Fechando o ângulo. Vamos ver aqui que o Ricardinho decide. Se bate direto ou bate dentro da área. É o que ele fez. Bateu dentro da área. A chance do Corinthians. Corinthians lutando de todas as maneiras. Para tentar o gol que pode dar a classificação. A final do Campeonato Paulista. E como nós estamos falando. Olha a jogada do Corinthians. A bola vai escapando pela linha de fundo. E evitou. Era o Everton quem chegava. Segurar nós estamos com 39 e quase 40 minutos. Marco Senna é quem abriu para o Marcelinho Carioca. Botou dentro da área. Não, do Miro. Tira de cabeça. Ainda a Marcelinho Carioca. Tem a chance. Botou por cima. Everton brigando por ela. Marco Senna. Ainda Marco Senna. Já houve a falta do Galvão. E vai sair cartão amarelo também para o Galvão. Cartão vermelho. Cartão vermelho para o Galvão. Vamos fechar 47. Falta um para a semifinal terminar. Falta um minuto. E por enquanto vai dando o Santos. O Corinthians tem a chance ainda. É o Corinthians que está com a bola. O Corinthians luta como pode para chegar ao gol. O Santos tem um jogador a menos. Fala o Luciano. Esse é o Andrazinho. Tio André Luiz. Tem que tocar a bola logo dentro da área. 47 minutos e meio. Falta 30 segundos. Faltam apenas 30 segundos por final da semifinal. A descida do Corinthians. E a chance ainda do Corinthians. Aquele lá é o Gil. E foi bonito o Gil. Marcelinho Carioca. Sobrou para o Ricardinho. E o gol. E o gol. O gol. O gol. O gol do Corinthians. O Corinthians faz aos 48 minutos. A torcida do Corinthians ameaça invadir o campo. No segundo tempo. O gol. O gol que leva o Corinthians para a classificação. Geninho invadiu o campo. Ricardinho. Você está vendo aí mais uma vez. No pé dele. No pé direito do pé esquerdo dele. O Fábio Costa não viu por onde a bola foi. A jogada maravilhosa do Gil. Com o porta-luz maravilhoso do Marcelinho. E a finalização maravilhosa do Ricardinho. Enquanto você vê a repetição aí. O gol do Ricardinho. Que coloca o Corinthians na final do Campeonato Paulista. Eu disse que um gol só muda essa história. Eu vou dizer aqui agora, Milton. Esse gol não é o gol que leva o Corinthians à final. Para mim, esse é o gol que leva o Corinthians ao título. Eu antecipo, o Corinthians é campeão. Um gol desse é de time campeão. E a festa não podia ser diferente da torcida do Corinthians. O mais impressionante disso tudo. Olha a bola no jogo. O Andrezinho, um jovem. Estava com a bola no pé. Olha a resposta do Santos. O Santos está no jogo ainda. Caiu o Matheus de fora agora. A bola vai pela linha de fundo. Ele alimenta para mim. O Andrezinho tinha a bola no pé. Um garoto não se perturbou. O Emelio vai terminar o jogo. O Corinthians está na final do Campeonato Paulista de um Botafogo de Ribeiro Preto. Num gol heroico. Do Ricardinho. Aos 48 minutos do segundo tempo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Não vai lhe custar nada. E assim você pode continuar acompanhando as nossas publicações e participar das nossas promoções.